Porra, meu nome, meu nome tá demorando pra caralho, vai tomar no cu, mané Se furi... E aí, meu nome? Caralho! Que porra é essa, meu nome? Ai, meu parceiro, tô fudido aqui, meu nome Valeu, ei, meu nome Meu nome, tu não tá ligado, meu parceiro Eu fugi do manicômio, puta que pariu Vário maluco lá querendo comer meu cu Caralho, que porra é essa, meu nome? Como assim no manicômio? Tu tava aqui outro dia, meu nome? Qual foi? Que que tu vai fazer? Meu nome, tu não tá ligado Eu fui inventar isso aqui, os caras acharam que eu era maluco Tu acha que eu sou maluco? Meu nome, eu não sou maluco, irmão Eu vi a porra de um ET fumando maconha Eu falei, eu vou fumar maconha com o ET Caralho, moleque, que que cê tá falando? Que porra é essa, viado? Meu nome, tu não tá ligado, mané Ah, porra, entendi, tu fumou maconha, meu nome É claro, eu falei pra tu parar de ver o Flow Podcast, mano Tu tá ficando maluco Tu tá ficando maluco já, meu parceiro, meu nome Não é nada a ver com o Flow, meu nome Presta atenção, veste essa merda aqui Fuma maconha e voa ao mesmo tempo Pra tu ver, meu nome Tu vai começar a ver ET, um bagulho diferente Ó, 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 escuta, 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 escuta Escutando o que? Eu tô escutando nada, meu nome Exatamente, mano O barulho do silêncio Foda-se